Eu devo satisfação à população, aos meus eleitores que votaram em mim, aos meus eleitores e à população. Agradeço pelas inúmeras mensagens que recebi de apoio, pelas inúmeras mensagens que recebi de voto de confiança. Estou tranquilo, a minha consciência não está pesada. Porque o melhor eu tenho, primeiramente, Deus na minha vida, o apoio da minha família, do qual eu quero agradecer também. Sofre com essas demagogias, com essas calúnias, mas eles estão preparados, que sabem quando a gente vai para a política, infelizmente a gente é a mercê da boca suja de qualquer um e das maus intenções de qualquer um. Isso eu estou tranquilo. Então, só quero agradecer a cada um de vocês da população salitrense, que continuam me apoiando, que continuam vendo o meu valor ético e profissional como sou. Não vou cair na pilha de provocações de pessoas que não têm sequer moral para falar da minha pessoa. Porque não foi o vereador Tony Deddy que disse que vereador aqui se vendeu por 500 mil reais e por secretaria não. Foi a população, foi a população, foi o povo. Tem os áudios também aí rolando nas redes sociais, inclusive de eleitores deles, inclusive de pessoas ligadas a eles. Em hipótese nenhuma, nós se vendemos por duas secretarias e em hipótese nenhuma, prova que nós fizemos isso. Não vou entrar em detalhe, porque isso já passou, está aí. Mas eu admiro muito a pessoa estar suja e querer jogar lama no ventilador dos outros. Pois, senhores vereadores de situações, eu me orgulho muito de fazer parte desta casa e desta câmara. E esta casa e esta câmara, sim, agora tem o seu valor. Esta casa e esta câmara, sim, agora está realmente fazendo o papel do vereador, que é fiscalizar, que é cobrar e é que levar ao povo que realmente está acontecendo. Agora quem ganha seus bons dinheiros, tem seus bons empregos familiares, seus ajeitados, nem tem mais a que defender mesmo. É muito fácil, vivia esculhambando, só foi estar lá, agora vive elogiando. Claro, está ganhando para isso, a população é consciente disso, a população sabe disso. Para que ficar relembrando? Para que ficar dizendo que o povo não sabe disso, que o povo conhece? Vão ser julgados, próximo ano tem eleição, aí nós vamos ver realmente como é que o povo vai dar a resposta. Em relação a áudios do qual foi passado nesta casa, colocado agora, parabéns, vereador Herediano, pelo respeito que a senhora teve com a população que assiste a esta sessão, embora, como já disse o vereador Silvio, se brincar até na França, Paris, Estados Unidos, Japão tem esses áudios. Porque esses áudios, não tenho reconhecimento deles, da minha pessoa, vereador Tony de Deddy, está falando isso, é tão velhos, são áudios que nem me lembro. E agora querem ressuscitar defuntos, do qual não tenho a certeza que exatamente sou eu. Porque querem degrediar a imagem, porque querem caçar qualquer coisa para prejudicar o vereador Tony de Deddy. Mas por quê? Porque o vereador Tony de Deddy teve posição. Porque o vereador Tony de Deddy foi homem quando não se vendeu a proposta de prefeito, a proposta de secretário. Só porque não estou lá, é por isso que ficam caçando piolho em cabeça de macaco. Porque não vou, porque não cedio. Agora, quem é boca de aluguel, quem ganha para isso tem mais é que falar mesmo, tem mais é que dizer mesmo. Ainda vem dizer que fez isso, que fez isso somente para testar. Para querer desmoralizar a casa mais uma vez. Ainda bem, meu Deus do céu, que a população hoje de Salitre não é burra, é inteligente. Que a população de Salitre hoje, como sempre, foi inteligentíssima e sabe o que está acontecendo. Que bom, presidente, que essas sessões são gravadas, que bom que essas sessões são ao vivo. Porque o povo sabe. Não me incomoda, nem um pingo, quem vai falar da minha vida pessoal, quem quer degredir a minha imagem. Eu estou vivendo, eu estou bem, graças a Deus. E vou continuar assim, debaixo das bênçãos de Deus, da proteção dEle. E que falem de mim. Falem, de bem ou de mal, mas falem, não esqueçam o meu nome, é sinal que eu estou incomodando. E vou incomodar. Porque quem não vai calar a minha boca, aqui sou eu. Não vai ser com essas ameaças, não vai ser com essas perseguições, não vai ser com essas picuinhas, com essas defamações, que vai calar a boca do vereador Antônio de Deddy. E só saio desta cadeira quando o povo, se quiser, primeiramente Deus e segundo o povo me tirar. Repito, Deus me concedeu o segundo mandato e o povo também quis. Então, só saio daqui quando eles quiserem. Até lá, caros colegas vereadores, fiquem só chupando o dEle com vontade, porque vocês não vão ver. Viu? Satisfério, senhor presidente.